A Ford chega com um programa inédito visando a proteção dos seus colaboradores e clientes. O Ford Clean chega com muitas novidades. Acompanhe. A Ford lançou um programa inédito que equipa a sua rede para oferecer um novo padrão de segurança aos clientes. Com várias ações focadas na prevenção de doenças, principalmente nesses tempos de coronavírus. O objetivo é que o consumidor que precise ir a uma concessionária para realizar um serviço ou uma compra agendada, sinta-se totalmente seguro nas instalações da rede Ford. Para isso, foi criado o programa Ford Clean, composto de dois pilares que incluem uma certificação pioneira com protocolos de higienização e atendimento seguro para as concessionárias e um serviço de desinfecção inédito de veículos. Essas ações atendem a um anseio e mudança de comportamento dos consumidores, que estão dando muito mais importância à higienização em áreas de contato pessoal. O novo programa se une à iniciativa Compre Sem Sair de Casa, em que, a partir de agora, os clientes também têm a opção de receber em casa um veículo desinfectado. Com o programa Ford Clean, a montadora é a primeira no Brasil a ter uma certificação de padrões de higienização e atendimento seguro aos clientes em sua rede. A certificação abrange todas as instalações e operações da concessionária, desde vendas a serviços, inclusive os que são feitos externamente, com critérios rígidos para garantir a saúde e segurança de todos os empregados, clientes, fornecedores e visitantes. 100% da rede Ford já está certificada com estes novos protocolos, identificados por meio de um selo especial. Estas recomendações incluem desde rotinas de limpeza dos ambientes e veículos e a disponibilidade de álcool em gel em diferentes pontos, até a disposição das mesas, balcões e móveis, para garantir o distanciamento social nas concessionárias. Já a desinfecção de veículos é um serviço inédito, que a Ford começa a oferecer na sua rede, com foco na segurança e prevenção de doenças transmissíveis, incluindo a nova família coronavírus. Para essa finalidade, é utilizado um desinfetante não disponível ao público em geral, produzido pela 3M, o peróxido pronto-uso, registrado na Anvisa e de ação comprovada contra bactérias, fungos e vírus. Ele atualmente é empregado nos hospitais mais renomados do Brasil para desinfecção de UTIs, salas de emergência e outras áreas de alto risco. A sua aplicação será feita por técnicos treinados, devidamente protegidos e incluindo mínimo 50 pontos de maior contato nas áreas internas e externas do veículo. O serviço de desinfecção de veículos começou a ser oferecido na rede de concessionárias da Ford a partir dessa semana. Legenda Adriana Zanotto